Então vamos lá, filtro de imagem, filtro de imagem é isso aqui ó, filtro de barramento de alta velocidade, filtro MIP, ok? Esse filtro aqui, né? Esse filtro aqui, ele tá aqui ó, na parte de câmera. Parte de câmera e parte de imagem são basicamente, né? A mesma coisa, gera imagem, né? Então, essas malhas, elas são ligadas a parte, né? Do processador a um bloco chamado GPU, aonde acontece comunicação da entrega da imagem, digamos assim, né? De uma forma simples e básica de explicar aqui, porque teria que ter um tempo melhor pra explicar sobre isso aqui. Mas basicamente, essas malhas aqui ó, saem daqui e vai diretamente para o bloco GPU, aonde gera a imagem. Então, o que que acontece? Isso aqui, pessoal, ó, pra você medir, você tem que botar aqui ó, de um lado pro outro, ok? Coloca aqui ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro, na escala de continuidade. Se mostrar continuidade, é porque tá ok. Aqui dentro desse filtro aqui ó, de barramento de alta velocidade, a gente vai ter uma bobina, né? Um indutor aqui de um lado pra outro e um diodo supressor de tensão, né? Então, esse filtro aqui ó, tem muita gente que quando vai, quando perde esse componente aqui, né? Perdeu esse componente, o que que faz? Pega, faz jumper aqui. Não pode fazer jumper, pessoal. Pode danificar, ok? Pode danificar a câmera, pode danificar a imagem. E se algo acontecer, um surto de tensão, né? Essas malhas, como elas vão direto para o processador, pode acontecer até alguma coisa também com o processador. Então, evitem de fazer jumper em filtros de barramentos de alta velocidade, que seria os filtros MIP. Pra fazer medição, é só você verificar aqui ó, escala de continuidade. Se mostrar continuidade, né? De um lado pro outro, então isso significa que o filtro está ok, está funcionando. Beleza? 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 Obrigado.